Diz o aviso que eu li É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas não adianta o aviso olhar Pois a brasa que agora eu vou mandar Não, nem bombeiro pode apagar Não, nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto uma canção Nela dou um beijo com empolgação E o beijo sai pra iscar E a turma toda gritar Que o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Andrei San Silver, que saudade, menina! Estamos aqui novamente! Novamente, com muita coisa pra conversar, seja bem-vindo, fica com a gente aí nessa uma hora de muita coisa boa. Obrigada, viu? E você que tá em casa, que saudade, uma semana passa devagar pra te ver, mas a gente tá aqui. Mais um Você em Dia ao vivo pela telinha da TV Cultura e também estamos ao vivo pelo Facebook da nossa página, da nossa página, da TV Cultura do Amazonas. Então vai lá, curte, comenta, manda recadinho. Também pode participar pelo nosso WhatsApp, mandando sugestões, mandando perguntas. É sempre muito bom estar com você. E, presta atenção, hoje a gente tem um papo da hora muito bacana. Você sabia que certas situações no trabalho podem resultar num esgotamento profissional? Pois é, aquele medo de perder o emprego ou aquela situação de estresse pode resultar num quadro chamado Síndrome de Burnout. Você já ouviu falar? Então participa com a gente da nossa conversa pelo WhatsApp. Mas tem mais aí, olha só. É isso aí, a gente vai entrar no clima do dois pra lá e dois pra cá. Pra isso, a gente tem a nossa repórter especial correspondente lá em Parintins, a Nauzila Campos. Ela já tá a semana toda aí conferindo o que tá rolando e ela foi ontem conferir a primeira noite de apresentação dos Bombás Caprichoso e Garantido. Mas antes, ela fez um vídeo selfie super interessante. Ela foi nas filas, na fila de Garantido e Caprichoso conferir quem tava lá. Esses apaixonados que ficam, gente, horas só pra sentir de perto a vibração do seu boi preferido. Ela foi meio-dia de ontem, sexta-feira, e já tinha gente lá há mais de 24 horas. Olha só. Vinha 31 graus aqui na ilha, sexta-feira de manhã, mas olha, a sensação térmica, eu tenho certeza que é mais de 60 graus. Mas pra quem tá aqui na vila, não tem tempo ruim. Galera do chão aqui, mas não tem tempo ruim. Quero saber, galera do céu fechoso. Chegamos aqui na pontinha da fila do Caprichoso. Eu quero saber que horas vocês chegaram pra Cicleta. 10 da manhã de ontem. 10 da manhã de ontem. Cadê? Deixa eu falar com a primeira da fila aqui, porque chegou tão cedo. É porque todo ano eu vim, né, gente. Eu sou há 4 anos a primeira da fila, esse é meu 5º ano a primeira da fila com essa turma aqui. A gente tem um grupo de alvanizado, e a gente tem a estrelona, a gente tem de mostrar lençol, travesseiro. Chegamos aqui do outro lado do Bombódromo A fila do Garantido fica aqui Bem oposta, que é pra não ter briga Pra as galeras não se misturarem Mas olha, a disposição de todo mundo é a mesma Cadê a animação aí do Garantido? Aê! A festa já começa aqui na fila, né? Chegamos aqui no início da fila Eu quero saber quem é o primeiro Cadê o primeiro da fila do Garantido? Aqui é o primeiro, minha filha, aqui Chegou quinta-feira Chamou, chamou? Tudo bem? E aí, chegou quinta-feira, que horas? Quinta-feira de manhã, seis horas da manhã Sempre faz isso todo ano? Sempre, há 20 anos Você é uma turma? Sim, nós somos, acho que umas 20 pessoas, mais ou menos Aí fica simples, vai tomar banho Aí volta, dá um cochilo e volta E assim a gente vai revezando até o festival Todo dia Bia, como você pode ver, a galera tá fazendo a parte dela E agora a gente vai conferir o resultado Da primeira noite de festival folclórico de Parintins Se liga aí O espetáculo começou com um bumbá garantido Na primeira noite de apresentação O Vermelho e Branco engrandeceu a cultura popular E colocou a história na frente Para promover uma reflexão Sobre a necessidade de resistência E exaltar os heróis que deram a vida Pela defesa da cultura Israel Paulain apresentou o tema Nós, o povo Que animou a galera encarnada Do começo ao fim de quase duas horas e meia de apresentação Sebastião Júnior O levantador de toalhas Embalou a festa Com a voz que já ecoa na arena Há dez anos O tema Nós, o povo Reflete o histórico de lutas Em cultura popular Com o qual o povo da baixa Um dos ápices da noite foi a apresentação do pajé Que chegou em uma das maiores alegorias da festa Adriano Paquetá fez o primeiro espetáculo Como item oficial do garantido E ao final Era só orgulho Sensação de dever cumprido na primeira noite O trabalho desenvolvido foi executado Muito bem feito A alegoria maravilhosa A graça da sinhazinha Didia Cardoso encantou o público O vestido pesava entre oito e nove quilos Estive representando a Europa Nessa grande luta Nessa noite Então estou super satisfeita Dá para ver o esforço Essa luta foi real mesmo E a guerreira mais bela da tribo Misturou paixão e ritmo Com o boi do povão Olha, eu estou muito feliz Foi uma noite de muita diversão Para mim Nós tivemos alguns momentos de tensão Porque faz parte É um show ao vivo E tem alguns imprevistos Mas no geral Eu resumo Foi uma noite de muita alegria De muita diversão O bumbá caprichoso Deu início à apresentação Com o pulsar da galera azul e branca O levantador de toadas Davi Assayag Cantou o tema Um canto de esperança Para a matria Brasilis O touro negro Quero tricampeonato em 2019 O caprichoso se preparou Com certeza A gente tem três apresentações maravilhosas Que foram programadas Pelo Conselho de Artes E com certeza A gente vem para ganhar o título O que foi um bom A esperança do bumbá caprichoso Que era o final do Desenvolvimento da história O formato de diversidade E igualdade O apresentador do bumbá azul e branco Edmund Doran Mostrou aos jurados O desenvolvimento da história folclórica A proposta do caprichoso Na primeira noite Era sair do caos Para a utopia Entre as lendas amazônicas E uma grande festa do boi brasileiro Que misturou manifestações culturais De várias partes do país A gente está com um projeto Vitorioso Um projeto que vem Totalmente diferente De tudo que já teve na arena Então a gente está posta Na inovação A gente aposta Na grandiosidade Na alegoria que pedia A cura da terra O caprichoso Clamou pela preservação Da floresta Não faltou brilho E evolução O amo do boi Misturava cantos De exaltação O touro negro Com provocações Ao contrário A gente vai versando Conforme a coisa vai acontecendo A gente vai tirando os versos Conforme tudo que acontece Na noite A gente vai versando Qual o recado do amo do boi Tem para o contrário? A gente prepara o contrário A gente prepara Que dia primeiro Você vai chorar mais uma vez Um espetáculo de arrepiar Mas olha só Gente, eu queria entender Qual é o segredo Do pique Da nossa repórter especial Nausila Campos Eu sei que ela Estava lá Acompanhou tudo E já está postos Ao vivo Direto da ilha Tupinambarana E tem, olha Convidado especial Oi, Nausila Quem está aí contigo? Oi, Bia Que prazer estar aqui No Você em Dia Com você aqui Direto da ilha Tupinambarana Olha, o nosso convidado Aqui direto da ilha É muito especial Ele faz parte Da história do Garantido E está aqui ao meu lado Paulinho Faria Ex-apresentador do Garantido Que esteve à frente Desse item oficial Por 26 anos Não é, Paulinho? A ligação da sua família A família Faria Com o Garantido É... É... Se confunde São histórias que se confundem Como foi apresentar por 26 anos Você não saiu por falta de amor Não, foi muito grande A emoção sempre é grande Falar com a minha galera E a saudade bate forte também Todos os anos É difícil demais Ficar ausente Nesse espetáculo Que eu participei Desde os 15 anos de idade Como apresentador Depois preparei o Israelzinho Para me substituir Em 2001 Quando foi meu último ano E é uma emoção muito grande De pena que eu não estou lá O doído é isso Mas valeu Foi muito tempo E eu acho que eu dei Uma contribuição Para o meu boi garantido Ó, o Paulinho Faria Ele teve que sair Por um problema de saúde Que inclusive impede De estar perto da arena E faz muita falta, né? Qual foi esse problema? Pois é Em 94 Soltando uma brincadeira Um foguete Eu tive uma lesão De célula auditiva E tive que me afastar Por recomendação médica E isso foi doído demais, né? Ter que deixar o boi Mas foi uma recomendação médica Porque isso podia piorar Meu problema auditivo E, mas graças a Deus Eu encontrei uma pessoa Que faz um trabalho A altura Que está lá É um vencedor Que é o Israel, né? Então, eu acho que a minha escolha Foi excelente Colocar um vencedor Para defender o item apresentador E o Israel que é jovem Não parece Mas está há muito tempo já lá, né? Ele é o segundo apresentador Que o senhor foi o primeiro Desde o lançamento Do festival Dos itens oficiais Há quanto tempo o Israel está lá? Olha, eu estou desde 75, né? Quando foi meu primeiro ano E o Israel está Compreendecendo 18 anos Como apresentador E o interessante E para nosso orgulho até É que o garantido O Israel é o segundo apresentador Enquanto o contrário Está no 17º apresentador Quer dizer, mudou 17 vezes No item apresentador Olha a briga É a realidade Olha, Paulinho Muito obrigada Por fazer parte aqui Por aceitar o nosso convite Para a gente contar Essas curiosidades Para o pessoal Que acabou de acompanhar O resumão da noite de ontem Porque a festa continua E assim Você não pode participar De perto da arena Mas quais os comentários Aí do pessoal do garantido? Eu assisti o garantido Achei um boi muito certinho Galera muito inflamada Não assisti o contrário Mas eu acredito Que o garantido Vai ainda melhorar Ainda mais E o último dia A última noite Esse ano Dia 30 Coincidiu Ser 28, 29 e 30 Como era antigamente O garantido Vai ser um verdadeiro show E vamos levar essa Com certeza Boa sorte para o garantido Obrigada, viu, Paulinho Obrigado Bia, volto com você Mas daqui a pouco A gente está aqui Com certeza, Nauzila Sabe por quê? É o seguinte Festival de Parintins É uma vez ao ano E a gente tem que aproveitar E próximo bloco A minha companheira De telinha Nauzila Traz mais informações De Parintins Enquanto isso A gente curte o som De Andrei San Silvio Bora? Mas sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhais Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não importa não Minha honey Oh baby Me a honey Baby 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, olha só, eu estou super feliz hoje porque eu estou dividindo a apresentação com ela, que além de colega de trabalho, a minha amiga pessoal, na UZILA Campos, que está fazendo um belo trabalho na transmissão, lá em Parintins. Aliás, eu quero parabenizar toda a equipe da TV Cultura, profissionais maravilhosos, vocês estão dando um show, liderados aí pela minha querida chefe Dina Azevedo e o nosso líder aqui da TV Cultura, Oswaldo Lopes. Parabéns, parabéns, orgulho de vocês, beijo, mas na UZILA. Então, eu volto com você, cadê você? Comanda daí, amiga, esse bloco é seu. Vamos lá, Bia, olha, realmente a gente está suando a camisa aqui em Parintins, mas é por uma boa causa, porque olha, o trabalho dos artistas parintinenses aqui é tão valorizado em todo o Brasil, que tem uma escola de samba em São Paulo, que vai fazer o repertório só sobre Parintins em 2020. Parintins está com essa moral toda lá em São Paulo, é a escola milênio de São Paulo. Eu converso aqui com o carnavalesco Murilo Lobo. Então, Murilo, vocês vieram aqui até Parintins para descobrir por que tem tanto artista, por que tem coisa que só aqui tem? Essa era a pergunta que ficava em nossa mente, né? No carnaval, em todos os barracões de São Paulo, Rio, há um grande número de trabalhadores de Parintins. Eu me perguntava isso. No ano passado, a primeira vez que eu tive a oportunidade de vir ao festival, eu quis responder essa pergunta. Então, a gente vai fazer um enredo em homenagem aos artistas de Parintins, mostrando aquilo que vive em cada um deles e em todos eles, o amor por sua terra e por sua cultura. Numa viagem encantada pelo Rio Amazonas, atravessaremos o Portal da Encantaria para fazer uma viagem no tempo e mostrar como tudo começou. Os índios, a chegada do explorador, os negros, as raças como os japoneses, os judeus, enfim, como é que nós estamos construindo esse povo. Vamos falar da culinária, vamos falar da fé, da romaria das águas, da devoção à Nossa Senhora do Carmo. Vamos tocar em todos os pontos que fazem o parintinense ter tão orgulho e ser quem ele é, né? Tudo está dentro deles. Nos barracões das escolas de samba, a gente mais ouve toada do que ouve samba-enredo. E isso é uma conexão que eles fazem com sua terra. Agora eu entendo o porquê. E vamos terminar o nosso desfile fazendo uma homenagem ao Festival Folclórico, que é o lugar onde a expressão do artista está sendo realizada. Então, assim, grande orgulho para a gente poder homenagear esses artistas que nos emprestam o seu talento e com suas mãos constroem o nosso carnaval. E é uma forma de retribuir essa gratidão, porque há muitos anos os artistas parintinenses já contribuem com o carnaval do Sudeste, né? Sim, cada vez mais, né? Assim, o artista parintinense, ele tem algumas características únicas. Primeiro porque eles são guerreiros e aguentam a dificuldade, porque fazer um carnaval não é um trabalho muito simples, é um trabalho muito árduo mesmo. São criativos e são empenhados com o projeto. Eles querem realizar o melhor trabalho artístico e isso faz toda a diferença para uma gremiação. Com certeza. Então, qual que vai ser o tema do ano que vem desse carnaval? O enredo chama-se No coração da floresta nascem estrelas que brilham no meu carnaval. Está aí a nossa jogadinha com coração e estrela, fazendo homenagem aos bois também, mas muito mais fazendo homenagem aos artistas, a todos aqueles que trabalham em prol da arte. Ontem, só por curiosidade, eu estive visitando uma instituição que as crianças aprendem a desenhar e a pintar. É muito tocante ver como o Parintins promoveu uma revolução através da arte. Mudou a vida de tantas pessoas, está mudando a vida dessa cidade e está mudando a história da arte do país. Poxa, Murilo, muito obrigada, tanto pela sua participação quanto pela homenagem aqui a Parintins, porque eu como amazonense, eu tenho muito orgulho dessa terra e ver essa terra alcançar esse tipo de patamar é muito importante. Então, agradeço mesmo. Muito obrigado, eu. E não percam, Milênio 2020, Milênio é Parintins. Obrigada. Bia, volto com você. Obrigada, Nausila. Mas olha só, gente, daqui a pouco ainda nesta edição, é claro, a gente ainda fala de Parintins, né? Agora a gente curte o som de Andrei. Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar seus abraços, é verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver este encontro Mas você é que podia perdoar, só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la Não, e agora que faço eu da vida sem vocês Você não me ensinou a te querer Você só me ensinou sempre a te querer e te querendo Vou tentando me encontrar, vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho E agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar a poder contar com vocês Você não me lembra de tudo, irmão Estava lá também O homem quando está em paz não quer que ela com ninguém Segurei minhas lágrimas, mas não queriam demonstrar emoção Já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem um pensamento forte ou impossível é só questão de opinião De se os loucos sabem Só os loucos sabem De se os loucos sabem Só os loucos Ai, Andrei, eu tô tão orgulhosa de você Olha, nossa, né? Muito bom Cada vez melhor, viu? Cada vez melhor Gente, é o seguinte Ela é conhecida também como síndrome do esgotamento profissional É a síndrome de burnout E o que eu percebi durante a preparação dessa entrevista É que as pessoas não conhecem Nunca ouviram falar muitas vezes, né? Ela tá relacionada com o trabalho Então tem uma hora que a gente tem que parar e pensar É hora de dar uma reduzida na velocidade? É hora de dar um freio? Os meus convidados vão me ajudar a conversar No papo da hora de hoje Minha amiga querida Tava com saudade Saudade Doutora Alessandra Nossa consultora em psiquiatria E os meus convidados também O Janderson e o Bruno Que se disponibilizaram a vir aqui Olha, eu quero já de antemão dar os parabéns Porque eu fiz, né? Eu fiz, eu coloquei lá no meu Facebook Uma enquete E foi assim que eu conheci Que eu conheci, não, já conhecia Que ele se predispôs a vir Porque muitas pessoas, viu, doutora Tinham, conheciam Iam no meu privado e falaram Mas não vou na TV falar Não E o Bruno, por incrível que pareça É meu vizinho E a gente conversando E surgiu do nada Eu falei assim Você tem que ir lá Ele topou na hora Tamo junto Eu quero agradecer Síndrome de burnout Vamos então conversar O que que é síndrome de burnout? Bom, a síndrome de burnout Ela é uma síndrome onde Como diz o próprio nome Burn, queima, alto, totalmente fora Você queima toda a sua reserva energética Então você se sente muito cansado Esgotado Porque todas as suas energias foram embora E essa sensação de cansaço Ela inicia no começo da manhã E está muito ligada ao trabalho Então antes de sair de casa A pessoa já sabe Que ela não quer ir para aquele local de trabalho Ela não quer fazer aquilo que ela está fazendo Ela se sente cansada Sem o dia ter nem iniciado Fora que já começa o dia com uma dor de barriga Uma dor de cabeça Uma dor na costa Que são inúmeras reações que o organismo tem Aquela situação de estresse De pressão por resultado De muita exigência Em um ambiente laborativo Está sempre relacionada ao lado profissional? Ou pode ter? Geralmente está relacionada Às questões de trabalho Ou questões acadêmicas, né? Também E no trabalho Geralmente são situações De resultados Pressões Para que a pessoa já tenha Um perfeccionismo Ela quer render muito Só que o local de trabalho Exige cada vez mais Coisas que muitas vezes Estão além do que é admissível Para qualquer pessoa E mesmo assim Ela continua com aquela cobrança Chega um ponto Onde ela acha que Ela é que é incompetente Ela que não dá conta E não o ambiente Que está sendo extremamente tóxico Muitas vezes passando até por assédio moral Das chefias Essa pressão Essa Essa Cobrança É algo que hoje já está inerente Na nossa realidade Bruno, você é vendedor Exatamente E como é que você sentiu Que estava tendo Alguma coisa errada contigo Na verdade Eu não senti Que estava tendo Alguma coisa errada Comigo Eu tinha um resultado A bater Tinha uma meta Uma série de responsabilidades A cumprir Muitas dívidas Então Eu tinha certeza Que eu precisava Me dedicar Cada vez mais E não Preciso alcançar Esse resultado De qualquer jeito E isso foi Foi tomando conta De mim Quase como Uma paranoia Então não parava mais Para almoçar Para jantar Então comecei a me pegar Passar Trinta e seis horas Sem comer nada Entendeu Tremendo E aí começa a ter O esgotamento Físico Que a doutora comentou Uma coisa interessante Que você me pontuou Ele chegava a trabalhar Dezesseis horas seguidas Ele passava Dezesseis horas seguidas Trabalhando E isso é muito mais comum Do que a gente imagina Por exemplo Síndrome de burnout É muito comum Hoje em dia Em médicos Que passam Dois Três plantões seguidos Um plantão tem doze horas Então passam De trinta e seis A quarenta e oito horas Às vezes até setenta e duas horas Trabalhando sem interrupção Que você comentou isso comigo Exatamente E aí eu tive Tive duas síndrome Dois ataques De ansiedade Assim o primeiro Foi nítido O pessoal do trabalho Olhou né Tava muito quente Sem ar-condicionado Num galpão E eu tava arrepiado Como se estivesse No meio da neve E aí o pessoal Vai embora E não vai de carro Pega um Uber Um transporte Porque você tá mal E eu fui pra casa Eu cheguei em casa Eu acredito que desmaiei E depois fui pro hospital Quando minha esposa chegou Viu que tinha alguma coisa errada Fiz todos os exames O médico falou Olha a sua saúde Tá ok né Você tá se alimentando mal Etc, etc Mas você não tá doente Você não tá com nada específico Tomei alguns remédios Voltei pra casa E aí tive uma segunda crise Já junto com um colega de trabalho A casa dele fica bem próxima Do escritório A gente usa Às vezes pra parar Pra emitir uma alta fiscal Fazer algumas coisas E aí eu comecei a demonstrar Esses sintomas Ele na hora me pegou Me levou no hospital E aí chegando lá no hospital Foi quando o médico Que me atendeu De novo Fez os exames Falou A sua saúde tá bem E o seu problema Muito provavelmente É na sua cabeça E me indicou Procurar uma psiquiatra Pra começar o tratamento E aí Quando uma pessoa Chega e indica Você tem que ir pro psiquiatra Entre aquele preconceito Eu ia colocar essa questão Porque assim Bruno É muito interessante Uma coisa importante Na tua fala Você não tem nada Na sua saúde Você não tem nada No seu organismo Alguém aqui Tem alguma dúvida Que o cérebro é um órgão E que sendo um órgão Ele está dentro Do seu organismo Então se você tem Um adoecimento Que é produto Do cérebro Adoecido Isso é uma doença Inclusive sistêmica Porque não vai ter alterações Só no seu pensamento No seu comportamento As pessoas As pessoas têm essa ideia Que o transtorno mental Ele não está dentro do corpo E está então Aonde Então é importante A gente esclarecer Pra população Que o transtorno mental Que a doença psiquiátrica Ela é orgânica sim Ela existe num órgão O nome desse órgão É cérebro E ele está dentro de você Ele pode estar doente E as pessoas Ficam procurando Com exames Que não atingem Esse local E aí fazendo exame de sangue Fezes, urina, imagem Não vai aparecer Porque o exame e diagnóstico São clínicos São numa entrevista E isso é preconceito E eu tinha preconceito Eu mesmo falei Na frente do pessoal Falei É frescura É frescura Eu falei Perfeito Isso é muita cara Agora olha só O interessante doutora É o seguinte Eu não sei se você lembra Que há algum tempo Ainda no antigo meio De revista A gente falou Sobre síndrome de burnout E a nossa personagem Ela foi detectada Pela mãe Que era uma psicóloga E levaram ela Que ela nem queria ir E o caso dele Também foi parecido Porque foi um psicólogo Também Do ciclo de vida dele Que detectou Não foi, Jô Anderson? Conta aí Porque como eu trabalhava Num polo industrial de Manaus Então lá Eu trabalhava muito E pelo fato de eu trabalhar Acordar muito Eu me entregava quase 100% Para a empresa Então veio todo aquele desgaste físico Onde os sintomas Do qual eu sofria muito Era do meu estômago Que dava aquela queimação Quando eu ia acordar Para trabalhar Eu não sentia mais vontade Já vinha aqueles sintomas E eu conversando Com esse meu amigo E ele falou Jô Anderson Aí eu disse Que foi Você está com Estroma de burnout Eu disse Mas o que é isso? Que eu não sabia Mas o que é isso? Aí ele foi explicando É um sintoma Que dá por causa do trabalho Disso, disso, disso Eu disse Caramba Eu vou precisar fazer o que? Se você vai ter que ir Num psicólogo Num psiquiatra E eu disse Mas eu não tenho nada Não, você tem sim Aí ele foi contando Preconceito Então os dois com preconceito Ele está falando aí Sobre a gente Já vai continuar Que eu quero ainda Falar um pouquinho mais Sobre preconceito Mas como ele está falando aí E o Bruno também falou Sentiu isso, isso e aquilo Nessa minha enquete Lá no Facebook A Nádia Ossami Aqui de Manaus Ela tem uma pergunta Sobre isso Vamos dar uma olhada Produção Quais são os sinais E sintomas Que indicam A síndrome de burnout Perfeito O principal sintoma É você se sentir O tempo todo Muito cansada Muito cansada Muito cansado E começar a ter sintomas De desânimo De perda do prazer Deixar de fazer as coisas Porque está muito cansado Da semana inteira O final de semana Ao invés da pessoa Aproveitar para se divertir Para fazer alguma coisa Ela não quer fazer nada Com ninguém Ela não quer sair de casa Muita ansiedade Antes de ir para o trabalho A pessoa vai para o trabalho Mas antes dela ir Ela já fica Se sentindo cansada Quando o dia nem começou Então aquela sensação De ansiedade Que começa A dor no estômago Que começa A muitas vezes Diarreia Vai procurar A gastroenterologista Desenvolve uma gastrite Uma queda de imunidade Começa a gripar O tempo todo Dores corporais Cefaleia Bruno me falou Que tinha dores de cabeça Então muitas vezes Essas dores corporais Elas são um grito De socorro O seu corpo Está pedindo ajuda E através de tudo isso A pessoa começa a rodar Em um monte de médico Mas não quer ir para o psiquiatra Psiquiatra não pode Porque é médico de doido Eu sofro bullying Na minha profissão Ô amiga A gente tem que falar De bullying aqui E ainda chamar você Vamos falar de psicofobia Psicofobia A gente tem preconceito Preconceito Inclusive começa dentro de casa Com a família Com o próprio paciente Eu mesmo A pessoa que não aceita A doença nem se aceita Eu quis vir aqui Um dos motivos De eu querer vir aqui É exatamente para falar Para as pessoas Que eu tinha preconceito Que eu existi muito Para buscar ajuda E ao passo que eu busquei ajuda E eu iniciei o tratamento Eu mudei completamente Eu só estou começando O meu tratamento E hoje eu já me sinto Muito melhor Eu lido melhor Com a minha família Minha esposa Sofreu muito comigo Por causa das minhas crises Eu não conseguia dar Muita atenção Para os meus filhos Ou para os meus parentes Para os meus colegas De trabalho Então o fato De eu buscar o tratamento E começar a me tratar Não só melhorou O meu desempenho No trabalho Como a minha relação Com as pessoas em volta E eu achei muito importante Vim aqui E falar para todo mundo Que eu também tinha preconceito Isso daí é bobagem A gente tem que buscar tratamento É importante E faz muito bem A gente agradece A vinda de vocês E para você, Janderson Como foi isso? Para mim É tipo Eu até optei Vim aqui também Porque eu conversei com ele Eu disse Olha, eu vou lá na B Ele disse Olha, Janderson, isso é muito bom Porque como as pessoas E outras Até mesmo as pessoas Que trabalharam com você Que também sentem até hoje Esses mesmos sintomas Que você Você pode estar ajudando elas Porque quando eu falei Gente, eu estou fazendo Um tratamento Com um psicólogo Ela disse Gente, Janderson, você está doido? Aconteceu alguma coisa? Porque logo na cabeça Das pessoas vem isso, né? Então Isso é um meio que Tipo Posso mostrar para elas Que não é o que elas pensam, né? Só pelo fato De eu estar fazendo Sessões com o psicólogo Para tratar de um sintoma No qual eu estava tendo Isso me ajudou muito E também pode ajudar elas E hoje você está bem melhor Graças a Deus Muito bem Olha só Doutora Como a gente Eu tenho aprendido Cada vez mais Tanto com a doutora Quanto com a Dilsa Nossa psicóloga E em falar sobre saúde mental Sobre os transtornos Você falou um pouco aí De alguns sintomas Né? E aí a gente vai falar De depressão De ansiedade De síndrome de pânico Isso Deixa a gente um pouco confuso Porque certas características Né? É São parecidas E isso eu observei Também na minha enquete E tiveram muitas perguntas A gente teve que fazer Aí uma seleção E tem a pergunta Eu coloquei duas juntas Porque elas são bem parecidas Produção Mais uma pergunta Da Nádia Ossami Por favor Essa síndrome Pode ser considerada Uma doença Pode evoluir Para uma depressão A segunda pergunta É da Valkyria De São Paulo Depressão E síndrome De burnout Qual a diferença? Será muito interessante Tá aí Ela falou Que é muito interessante Diferenciar Porque as pessoas Elas Né? E eu tenho Essa dúvida Acho que meus colegas Também É importante a gente Colocar a seguinte questão Síndrome de burnout Não existe No CID No Código De Classificação Internacional Das Doenças O que existe São características De depressão De ansiedade E que nós sabemos Que é uma doença Que está relacionada Ao trabalho Então quando a gente Fala de uma doença Relacionada ao trabalho A gente tem sintomas Depressivos Sintomas ansiosos Mas quando você tem Um quadro de depressão Você tem um Você tem sintomas Mas eles não tem Uma causa específica Esse esgotamento Ele não é tão proeminente A pessoa com depressão Ela vai ter Uma perda da energia Uma perda acentuada Da energia Ela vai ter A perda do prazer Que a gente chama De anedonia Ela vai ter Muitos outros sintomas Como alterações De sono De apetite Mas ela não tem Essa classificação Essa característica Marcante Da pressão Pelo trabalho E as personalidades Que são mais Perfeccionistas As pessoas Que se exigem mais As pessoas Que se cobram mais Meninos Elas sempre Querem dar O seu melhor E quando elas percebem Que o seu melhor Não está sendo Bom o suficiente Para o chefe Ou para a empresa E muitas vezes Não é E nem vai ser Porque é exigido São exigidas metas Como por exemplo De bancários Que nunca vão ser atingidas Mesmo que a pessoa Se dedique As 24 horas do dia Para fazer aquilo E isso é uma questão Muito interessante Porque o bancário O médico Ele O vendedor Eu posso fazer um ponto Os representantes Sempre passam por isso Eu até agosto do ano passado Eu trabalhei Numa multinacional Alemã Como gerente comercial E realmente Nós tínhamos metas Muito elevadas A minha meta Era de vender 4 milhões de euros Adicionais Por ano Fora O que eu já tinha E manter E em 2017 Logo quando minha esposa Engravidou Meu pai adoeceu E eu sei que existem Muitos casos De chefias ruins Etc Que batem Mas eu Se até puder falar O nome da empresa Foi uma empresa Que durante os meses Que meu pai adoeceu E eu passei Por muitos problemas Foi onde começou Depressão Síndrome de burnout Etc É uma empresa Que realmente Me carregou no colo Não só Os colegas Do escritório Aqui de Manaus Das pessoas Que trabalham Trabalhavam comigo Diretamente Que me ajudaram Como também Dos meus supervisores Da chefia Da diretoria Da presidência Então Nem sempre A gente tem Só a cobrança Eu tive muito suporte Sou muito grato É importante caracterizar Que a maioria Das vezes A pior cobrança É do próprio indivíduo Exatamente Olha só A gente já falou Que nós não somos capazes De detectar Nós precisamos Ir a um psicólogo A um psiquiatra Eu queria saber Como é então Que existe um tratamento Como que é esse tratamento Para a gente já encerrando A nossa matéria Bom Eu vou pegar o gancho aqui Que você realmente Foi uma pessoa É iluminada Porque ele teve A capacidade de escuta Ele teve a capacidade No momento Onde todo mundo Estava dizendo Você não está muito legal Ele teve um amigo Que chegou e falou Que ele não estava muito legal E ele ouviu O que é muito difícil O que as pessoas Sempre A família fala Menino vai te tratar E a pessoa não escuta O psicólogo falou Era amigo dele Ele não era profissional Mas ele foi buscar ajuda Então busque um psicólogo Se for necessário Vai medicar Sim Vai fazer medicamento Sim E você também vai Para o psiquiatra Agora é muito importante Ouvir as pessoas Buscar ajuda E parabéns a vocês dois Por estarem aqui Dando esse testemunho Que vai servir de exemplo Para muitas pessoas Antes de encerrar A gente Porque ainda quero Falar alguma coisinha Com vocês Antes de encerrar Vou olhar aqui Para essa câmera Porque a Nauzila Ela está com uma entrevistada Super especial Que está com um tempinho Reduzido E ela precisa entrar Lá de Parintins Nauzila Conta para mim Pois é Bia E olha Agora a gente fala Do balanço Da noite de ontem Que teve um saldo positivo E isso é importante Para qualquer torcida Para qualquer galera Seja azul Seja azul Ou vermelha A noite de ontem Não teve maiores ocorrências E foi tranquila E quem conversa agora Comigo sobre o assunto É a secretária executiva De cultura do estado Sigrid Cetraro Então qual o balanço Dessa noite de ontem? Boa tarde a todos O balanço é super positivo É realmente O que a gente esperava A gente trabalhou com isso Para ter êxito E ter sucesso Com a integração De todas as secretarias De vários órgãos Com grande ajuda Da polícia militar Da secretaria de saúde Secretaria da mulher Secretaria de trabalho E várias outras secretarias Trabalhando em prol De um grande festival Certo Agora para conseguir Esse resultado É importante que as pessoas Continuem obedecendo As normas Não é? Sim, sim Entre isso A gente pontua aqui Que é importante Seguir a portaria Em relação aos menores Que menores de 10 anos Não terão acesso É proibido O acesso de menores de 10 anos A arquibancadas Galeras Então a gente pede O apoio dos pais Responsáveis Para que realmente Não insistam E não levem As crianças menores de 10 anos É, e só na noite de ontem O total de público Foi de mais de 12.500 pessoas Mais de 12.500 pessoas E a gente espera Que isso se repita hoje A gente sabe Que tem muita gente Chegando hoje Aparintins E que vai aproveitar Também mais uma noitada De sucesso E de brilho Dos dois bois Que foi realmente Espetacular E todo esse público Contou com os serviços Que estão lá no Bombódromo Sim, nós temos serviços Do ônibus da mulher Nós temos Achados e perdidos Da polícia civil Nós temos As orientações Do pessoal Nós temos espaço De acessibilidade Para os precedês Que já Anteriormente Já se cadastraram E vão ter acesso A área reservada A eles E como continua O trabalho Da Secretaria de Cultura Aqui na ilha Além do festival Além do festival A gente tem programação Na praça Da igreja Uma programação Com o nosso liceu O liceu aqui De Parintins E temos também As outras secretarias Que tem a Amazonas Tour Que tem o Turistódromo Para atender os turistas Dar informações Nós temos a Feira da Setrabe Que também está lá Trabalhando conosco Em parceria E nós temos Um mais particular Que seria no hotel Mais reservado Mais a gente E tem os palcos alternativos Os palcos que acontecem Durante esse festival Que são em parceria Com a prefeitura Em vários pontos da cidade A festa não para aqui em Parintins Não para Só para depois do resultado Aliás, nem depois do resultado Depois do resultado Ainda tem a festa Do boi campeão É verdade Muito obrigada Secretária Pelas informações Bia, a gente encerra por aqui A nossa participação ao vivo Mas no 2.1 Notícias Na segunda-feira Às 7 da manhã A gente volta Com mais informações Para você aí de casa Porque a gente continua A cobertura Do 54º Festival Folclórico De Parintins É com você, Bia Obrigada, Nausila Parabéns pelo trabalho Obrigada por estar aqui Com a gente Beijo Obrigada, pessoal Parabéns, equipe linda Da TV Cultura Mais uma vez Gente, eu estou muito feliz Porque eu estou recebendo Aqui da minha produção Mensagens Que estão vindo Fora de Manaus Muitas mensagens De São Paulo Pessoal acompanhando Pelo Facebook TV Cultura Do Amazonas Então, corre lá Ainda dá tempo Para você participar Da nossa entrevista Muito obrigada Viu? E olha só Dando esse toque aí De São Paulo Eu tenho Uma pergunta De uma internauta Lá de São Paulo Que é a Alessandra Viu? A Alessandra A mãe dela tem bom gosto Igual a minha Tem Tem sim Ela tem uma dúvida Também Vamos ver, gente Tá, no ponto produção Como diferenciar o burnout Da síndrome do pânico Viu como tem Muita Muita dúvida Síndrome do pânico A pessoa tem crise Acha que vai morrer Naquele minuto Naquele instante Como o Bruno teve Naquele momento Parece que não existe solução A pessoa vai morrer Naquela hora Ela vai ter um ataque cardíaco Ela tá tendo um infarto Um derrame Qualquer troço Então é uma sensação De morte eminente São as crises de pânico Onde paralisa tudo A pessoa fica Completamente petrificada Aí são as crises de pânico Que podem estar associadas Também ao descimento E eu tenho Quer dizer Várias perguntas E uma pergunta só Porque é de um jornalista Sabe como é que jornalista é? Do meu amigo Parceiro nosso Cristóvão Nonato Olha só Cristóvão fez várias perguntas Vamos ver se você consegue Responder tudo A síndrome tem uma faixa etária Para ocorrer É uma espécie de vírus Que destrói a autoestima E nossa capacidade de resiliência Seria uma doença Desses tempos de ansiedade alta E objetivos de vida confusos Cristóvão Um beijo Sempre arrasa Vamos tentar Faixa etária As pessoas economicamente ativas A questão que você colocou Como um vírus Eu vou colocar Como uma pressão social Mas principalmente Uma pressão interna Que a pessoa se coloca Né? Porque Entendam Ninguém adoece ninguém Você que se adoece Porque você recebe Como esponja As energias negativas E as coisas ruins Que querem lhe entregar E você recebe E a última gente Eu esqueci Qual era a última parte Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver Dá para colocar na tela? Não, mas eu tenho aqui Ah, da questão da sociedade Sim Então a questão da Nós vivemos numa sociedade Onde tudo é imediato Onde tudo é para ontem Relaxa Você já parou para sentir a água Correndo no seu corpo Quando você toma banho As pessoas não param para mastigar Sentir o sabor do alimento Calma Não ande tão rápido Isso lhe adoece Essa calma aí também Para a gente terminar agora De verdade Em relação à prevenção Essa calma Né? Essa de repente Parada para curtir a família Bruno tem um filhinho lindo Lourenço É De repente curte o relacionamento Né? Tem como prevenir isso? Como que então a gente Tem o que parar? Como é que a gente consegue? Uma das coisas mais importantes Que os meninos com certeza Hoje devem saber disso São aqueles momentos Da higiene mental Aqueles momentos Onde você para Para ter o momento de casal Para ter o momento com o seu filho Para ter o momento com os amigos Onde você para para fazer alguma coisa Para você E que você precisa se desligar Então nós temos vários papéis Nós temos vários momentos na vida Tem o momento que a gente precisa tirar para a gente Seja de uma atividade física De uma leitura E tem hora para tudo Quando a gente aprende a dizer não Quando a gente aprende a não se incomodar Com o que todo mundo quer para a gente É um grande passo para a cura Eu quero agradecer Muito a presença de vocês Mais uma vez Parabéns Tá bom? Amiga, obrigada A gente ainda se vê em breve Aqui para o novo Com certeza Aliás, eu vou aproveitar Eu tenho tempo rapidinho Você que está assistindo aí Já que você curtiu o tema Entra em contato com a gente Pode ser também pelo meu Facebook pessoal Bia Borges Manda um tema Olha, eu queria que a doutora Alessandra falasse sobre tal coisa Alessandra Pereira Sete Instagram e Facebook Passando aí direitinho na telinha Entra em contato Sugere o que a gente traz A gente debate O que você quer saber O que você quer assistir Meninos, obrigada Obrigada Então como é bom relaxar Para qualquer transtorno mental É bom dar uma relaxada Música é boa Musicoterapia Mismo, é Então, vamos lá E ele arrasa Arrasa Música 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 Olha só Tá todo mundo te elogiando Eu te elogiei Mas eu sei que você é uma pessoa super do bem Não vai ficar, né? Metido, não Não vai Só um pouco Não, não, não vai Só que eu tenho uma pergunta que eu duvido Que você vai acertar Andrei San Silver O que que te lembra a data 2 Do 10 de 2015 Já sei Boa Foi a primeira vez que eu vim aqui no programa Mentira Que ele sabe Olha só Vamos lá produção Então eu vou conversar com o Andrei O Andrei foi meu contato Aí a gente conversa daqui Conversa de lá E deu tudo certo E vocês vieram Estamos muito felizes Mas eu quero perguntar uma coisa pra você É um projeto novo, né? Vocês começaram tem pouco tempo? Sim, tem mais ou menos aí em torno de um mês É muito novo então Muito, muito novo Na verdade eu já tocava há um tempão Eu toco, eu tenho mais ou menos aí 10 anos que eu toco na música Já me encontrei, já toquei na noite Na noite tocando eu já toco há 5 anos mais ou menos isso Obrigado pela companhia Até segunda, Jane Music Que é você A dona do meu sorriso Motivo que eu preciso Para ser feliz Com você Amar se torna fácil Quando sinto o seu abraço Me encontro E ganho forças pra viver Você não esperava isso, né? Jane Music Um beijo pro Thiago, pro John Que me mandou um beijo hoje também no Facebook Bem cedo, bem cedo Parabéns, viu? Agora você tá em carreira solo Isso Tá com uma agenda cheia Quer falar um pouco da tua agenda? Eu tenho aqui Pode ser? Pode ser Dia 5, porão do alemão Dia 6, é o que? Mal Mal Hostel Mal Hostel Dia 12, coiote louco Dia 13, porão do alemão Dia mundial do rock 19, Santa Breja 26, choperia Rio Negro Elisa Miranda Não, eu quis Porque eu quis dar esse crédito Bia Borges exibindo A tua agenda É, legal Mas eu tenho uma pessoa Ainda mais especial Pra mandar um beijo Deixa eu pensar Quem? Eu sei Mande aí pra ele Que ele tá esperando É ele ou ela? Ele Eu acho que é ele Seu André Ele sim Me considera A musa A musa Ele Porque todo ensaio Que eu tinha Quando eu era Quando eu era Da Vitória Regia Ele tava lá Um beijo no coração Esse sim Meu paisão É, esse sim Porque ele reconheceria Minha voz no telefone Você não reconheceu Né? Pega o meu bonito É, olha só Hoje, né? A gente vê Uma grande diferença Como você define André San Silber hoje? Posso só ir uma palavra? Pode Posso Eu até postei uma foto Ainda pouco Tirei uma foto aqui logo Quando eu cheguei E isso é uma frase minha Que eu costumo dizer Pra todos Que me acompanham A galera até pode pensar Assim, os amigos, né? Ou quem me assiste Pô, esse cara Acho que ele se acha demais Mas na questão não é essa Eu me defini uma só palavra Eu sou a banda Uau A psiquiatra gosta, né? Eu sou a banda Ai, eu gosto tanto Esse menino, gente Eu gosto muito Porque sempre Continua assim Continue brilhando Evoluindo Mais com humildade Com empatia Com carinho Isso aí Você herdou Do seu pai Ele que é o cara Meu irmão Obrigada Portas abertas Sempre aí Viu? Os meninos Estão na carreira? John, Thiago Bom, o Thiago O Thiago, o Thiago sim O Thiago sim Eu passei o tempo Trocando com ele, né? E depois a gente Foi, cada um Seguiu um caminho diferente Mas o John Manda meu contato Manda meu contato Pra ele vir aqui Tá bom? Sim, sim Então eu vou mandar Agora um beijo Pra você Que esteve comigo Pela telinha da TV Cultura Pelo Facebook Eu tô muito feliz Saiba que esse programa É feito por toda uma equipe Meninos aqui da técnica John Galinácio Eu falei que eu ia falar Galinácio É... É... O Calbi Todo mundo Ó... Lúcia Beijo, beijo, beijo Por estar aqui comigo hoje Minha querida Minha mãezinha do coração Um beijo E pra você Beijo Muita luz Muita paz Muito fim de semana aí Pode, rapidinho Olha, eu quero mandar um abraço Pra galera Patrocinador ISL Importadora São Luís Super Bio Fitness Tombaqui Bar Boemia Bar Clóvis Que é meu fotógrafo pessoal IRC Vidros Que é a empresa do meu pai E mandar um abraço Pra todos aqueles que me curtem Curtem meu trabalho Seguidores Gente, é isso aí Valeu, de coração E com isso a gente termina Um beijo Música pra vocês Sábado a gente tá de volta Tchau BABY PLEASE DON'T GO 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 Baby, please don't go. Baby, please. Baby, please don't go. Oh, I want a man down and gone. Oh, I want a man down and gone.